Agora que a gente já tem os requisitos da nossa aplicação levantados, uma estrutura base para a gente poder programar, um repositório no Git, ferramentas de desenvolvimento, chegou a hora da gente configurar o nosso ambiente para programar, para fazer isso da melhor forma possível. E eu queria mostrar para vocês como eu costumo fazer isso. Então, esse vídeo é sobre isso, sobre a configuração do ambiente da nossa aplicação. Vamos lá? Olá, pessoas! Eu sou o Dunossauro e boas-vindas a mais um vídeo dessa série onde a gente vai desde a ideia do pacote até a publicação dele no Pipei e passando pela documentação e várias outras coisas. Se você estiver acompanhando essa série e não quiser perder nenhum vídeo, lembra de deixar sua inscrição aqui no canal, deixar um like para falar olha, YouTube, esse vídeo é legal, recomendo ele para mais pessoas. E assim todo mundo fica feliz. Vamos lá, começar a fazer isso. A primeira coisa que eu quero fazer aqui com vocês é já vir aqui no Shell, vamos lá para o nosso projeto, CD, notas, musicais. E aí eu vou ativar meu ambiente virtual. Poetry Shell. Se em algum momento vocês me virem digitando P-Shell, é a mesma coisa que significa que eu tenho um alias no Shell para ativar o ambiente virtual. E a gente já está aqui no VENV. Legal, podemos começar a configuração. A primeira ferramenta que eu quero configurar com vocês é a ferramenta de documentação, o MKDocs, porque eu acho que começar pela documentação é sempre a melhor coisa que a gente pode fazer. Para a gente configurar o MKDocs, a gente só tem que falar MKDocs new. Ele vai falar, mas onde você deseja criar essa documentação? Você pode passar qualquer path de qualquer lugar para ele colocar isso aqui no seu próprio projeto. Eu gosto, e alguns projetos também usam isso, que é a documentação dentro do próprio repositório. Então eu vou colocar ponto. E aí com esse ponto aqui, ele vai criar um arquivo mkdocs.yaml, que é um arquivo de configuração do MKDocs. Ele criou um diretório, uma pastinha, chamada Docs. E lá dentro ele criou um index.md, porque ele usa Markdown como base. Então se a gente der um LT aqui, para ver a estrutura de pastas, ele tem aqui um Docs, o index que ele criou, e esse MKDocs aqui. Basicamente, se a gente der MKDocs serve, ele já vai gerar uma URL aqui. E essa URL a gente pode abrir ela no browser. Deixa eu achar meu browser aqui. Isso. E a gente já tem Welcome to MKDocs. Aí está vendo que tem um nome MyDocs aqui. Ele não está com o tema que eu quero, ele está em inglês, search. Esse texto aqui é o que está lá no index.md, que a gente vai mudar. Então a primeira coisa que eu queria era o Material MKDocs. Foi por isso que a gente instalou o tema. Então para fazer isso aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar lá no arquivo de configuração. Eu vou entrar no projeto, aqui no meu editor. E aqui ó, mkdocs.yaml. Aí ele está aqui, site, name, my docs. A gente muda isso daqui a pouco, vamos para o tema primeiro e para o idioma. Então para mudar as coisas no MKDocs, a gente vem aqui e fala theme, de tema. Se a gente colocar um tema batatinha aqui, que não existe, name, batatinha. E voltar aqui no shell, ele falou, olha, configurou um valor chamado tema. Não existe um tema chamado batatinha. Os temas que a gente tem são Material, MKDocs e ReadTheDocs. São os três temas que a gente tem aqui e você usa algum deles. Agora a gente instalou o Material porque a gente quer usar o Material, então material. Você viu que ele deu erro, parou de rodar o server. Toda vez que ele dá erro, ele para de rodar o servidor. Então a gente tem que startar o servidor de nome, mkdocs serve. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que eu acho que é importante. Aqui existe um espaçamento, aqui de dois espaços. Um, dois. Vou bater com força aqui para você ouvir e ficar mentalizado isso. Por que eu estou falando isso? Porque em algum momento depois você quer editar esse arquivo e fala, putz, não sei quantos espaços, está dando erro de sintaxe. Geralmente é por conta disso. YAMLs tem essa propriedade. Então, name material. A partir de agora, se a gente subir, mkdocs serve. Ele já tem que estar com o tema do Material mkdocs. Legal. Está com um zoomzão que eu dei aqui, né? E já está funcionando. Ele está aqui com algumas coisas que eu quero mudar. A primeira delas é esse search. Porque está em inglês e eu não quero inglês porque eu estou fazendo esse projeto em português. Então a documentação seria legal que fosse em português. Aqui tem o título que a gente tem que mudar. Esse logo do mkdocs, que é bonitinho, mas a gente quer usar o nosso próprio logo. E o favicon, que também está o do mkdocs. A primeira coisa que eu vou colocar é isso em português. Porque search, type to start searching, não fica legal para a nossa documentação em português. Para mudar o idioma, a gente vem aqui e fala language. E a gente coloca pt-br. pt minúsculo, br maiúsculo. E aqui a gente já tem, ó, buscar. Digite para iniciar a busca. Massa. Então se eu vier aqui, procurar, sei lá, commands. Ele já me direcionou para essa coisinha de comandos aqui. Legal. A gente vai editar essa página daqui a pouco. Uma coisinha de cada vez. Então, legal. Eu não gosto desse mydocs aqui. Então a gente tem que mudar isso aqui para notas musicais. E a gente vai vendo aqui, ó, notas musicais. O título já virou notas musicais. Aqui o cabeçalho aqui do arquivo já virou notas musicais. Então está tudo funcionando da maneira como a gente queria e era esperado. Eu quero mudar algumas coisas aqui também que são referentes ao repositório. Então eu quero que alguém que estiver aqui consiga acessar o repositório direto, caso seja necessário. Então para isso a gente tem que vir aqui e colocar repo URL. URL. E aí no repo URL a gente coloca URL lá do nosso projetinho. Que nesse caso é a URL do meu git e lá onde a gente colocou esse projeto. Então repo URL. Legal. A partir de agora, aqui ele já colocou, olha, GitHub. Já tem duas estrelas entre o tempo que eu estou gravando um e outro vídeo. Então aqui, GitHub. Legal. Está GitHub. Eu não gosto que fique GitHub aqui, né? O repositório não se chama GitHub. Então a gente vem aqui e coloca repo underline name. E aí o nome desse repositório é do Nossauro, que é o meu repositório, barra notas musicais. Legal. Notas musicais. Legal. Já está bem massa. Só que ainda tem algumas coisas que a gente pode colocar aqui. Por exemplo, quando a gente for digitar mais coisa aqui, se a pessoa precisar editar essa documentação, ela vai precisar ir para o repositório, para o lugar certo. E onde é esse lugar certo? Então a gente vem aqui e fala edit. Underline URI, se eu não me engano. Acho que não é URL aqui. Então eu preciso ir para a branch correta aqui do meu repositório, que é a main. Só que a main, ele não vai direto para a main aqui. Se eu vier aqui e clicar em main, ele vai me direcionar para a tree main, está vendo? Que é a árvore main. Então é nesse lugar que eu quero que as pessoas editem. Tree main, a pasta da documentação é a pasta docs. Que é essa pasta que ele criou aqui para a gente. Só que a gente ainda não comitou, então não vamos chegar lá no docs por enquanto. Então legal. A primeira coisa, o mais básico aqui do mkdocs já está configurado. Aí agora a gente precisa ir fazendo as virulinhas, né? Que são aquelas coisas legais de fazer. Eu preciso achar meu browser aqui e eu quero ir... Quero mudar esse ícone aqui do mkdocs para colocar o nosso ícone. Eu fiz um loginho aqui. Não é nossa, que logo! Mas vai ficar legalzinho para o projeto. Eu idealizei uma coisinha bem, 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 bem simples aqui. Então essa é a pasta do nosso projeto. Aqui onde eu estava fazendo a especificação disso aqui, eu criei um loginho aqui, ó. Ah, vai! É legal! É uns post-its de notas, né? Tipo assim, com um pinzinho e duas cocheias aqui. Três cocheias, no caso. Notinhas musicais, notas. Pô, acho que ficou legal. Daquele nomezinho que eu tinha pensado, né? Notas musicais eram notas de música e notas de anotações. Então, bom, não me julguem. Fiz o melhor que eu pude. Então, eu vou vir aqui e para a gente colocar isso no projeto, a recomendação do mkdocs é que a gente crie uma pasta específica para colocar os arquivos estáticos. Então eu vou vir aqui e vou trocar esse docs. Dentro do docs eu vou criar uma nova pasta, que se chama assets. Que é uma pasta para coisas estáticas. E aí, dentro desse assets aqui, eu vou jogar o meu loginho. Ctrl-C, docs, assets, Ctrl-V. Massa, já tem aqui. E aí, a partir disso, a gente pode começar a modificar aqui. Então, o que eu quero? Como eu quero mudar o logo, eu boto o logo. Logo. E aí, eu não preciso colocar docs, que é a pasta inicial. Em teoria, todos os caminhos que eu colocar aqui para o mkdocs, eles já são coisas que estão dentro do docs. Então, eu não preciso colocar isso aqui. Só que eu preciso colocar assets barra logo ponto png. Em teoria, isso já tem que ter mudado o logo. Ah, ficou bonitinho, fofinho aqui. Dá para ver a notinha bem pequenininha. Eu gostei. E aí, eu vou colocar o favicon. E o favicon é favicon também. Favicon. Então, esse mesmo coisa aqui. Logo, tal, tal, tal. E aí, agora a gente tem o favicon aqui bonitinho. Notas musicais. Ah, vai. Não ficou... Nossa, que lindo. Mas já começa a ter uma forma. Eu quero tirar essa página do mkdocs e eu quero colocar o nosso logo aqui. Aqui no meio, assim, bem no centro. Notas musicais. Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Legal. Para editar isso aqui, aí, agora a gente sai do arquivo de configuração e começa a editar o índex. Então, eu vou apagar essa coisa que o mkdocs deixou aqui por padrão e vou colocar aqui, ó. Notas musicais. E aí, nossa documentação já tem notas musicais. Eu quero colocar aquele loginho aqui. Para colocar uma imagem, eu coloco exclamação, abre e fecha. Exclamação, cochetes, parênteses, chaves. A chave a gente vai colocar daqui a pouco. Então, eu preciso colocar aqui uma mensagem, o que essa imagem é. Então, é o logo do projeto. E a gente coloca aqui, por exemplo, o caminho dele. Qual é o caminho? Não coloco docs, é direto no assets. Assets barra logo ponto png. Legal. Ficou estranhamente grande. Muito grande, né? Então, eu queria que isso aqui ficasse pequeno. Para isso aqui ficar pequeno, eu tenho que colocar aqui. Então, você viu? A gente já usou. Cochetes, parênteses, agora a gente vai para aspas. Aspas, não. Para chaves. E aí, eu tenho que digitar a palavra impossível, que é o with if. Talvez eu tenha escrito errado. Sempre escrevo errado. 300. Que é o tamanho que eu vou querer para essa imagem. A partir do momento que eu salvar aqui, a imagem tem que ficar menor. Mas você está vendo que ele está aqui, o with if. Ele não tem essa propriedade. Quando a gente precisa colocar esses atributos nessas coisas, a gente precisa de uma extensão do Markdown que o mkdocs usa, que chama pymdown, não é Markdown, é pymdownextensions, que é essa aqui, que eu já deixei aqui no gatilho para a gente olhar. Isso já vem instalado. O material mkdocs já instala isso por padrão. O que a gente precisa fazer é chamar isso lá no arquivo de configuração do mkdocs. Então, se a gente voltar aqui, eu preciso falar para ele, olha, markdown, underline, extensions. E aí eu vou passar uma extensão para ele. Qual é a extensão que faz isso aqui acontecer? É uma extensão que eles chamam de superfences e lá dentro tem uma coisa chamada attrlist. Então, quer dizer que eu vou colocar uma lista de atributos em alguma coisa. Ou seja, eu coloquei aquela chave e dentro daquela chave tem um atributo lá dentro. Então, ali eu posso colocar uma lista de coisas. Então, eu quero que ele leia aquele atributo para mim e funcione com with if. Vamos ver se a partir de agora já funciona. Se eu não escrevi nada errado, nem with if, ele já tem que ficar... Olha, já ficou pequenininho. Se a gente mudar lá, sei lá, para 500, só para ver se está tudo funcionando, legal. Ficou maiorzinho. Eu vou ficar com 300 mesmo, porque eu acho que é um tamanho ok. Mas uma coisa que eu queria fazer aqui é colocar isso no centro. Eu não gosto dele encaixado aqui no canto. Fica estranho para mim. Então, para colocar isso no centro, o mkdocs não tem nada pronto para isso. Nem o material, nem o pymdow extensions, nada tem isso. Então, eu vou precisar criar um CSS, características de CSS aqui dentro. Para injetar CSS no mkdocs, eu venho aqui e falo a extra CSS. E aí, aqui eu passo o path de alguma coisa CSS que eu quero montar. Dentro da pasta de docs, quando a gente precisa estender o mkdocs, por padrão, a gente cria uma pastinha, se for de estilos, a gente cria uma pastinha chamada style sheets. É a sugestão deles. Então, a gente só segue. Style sheets. E aí, eu vou criar um arquivo chamado, sei lá, extra, que é uma extensão de CSS. extra.css. Também é um nome bem usado e se olhar na doc, é isso aqui que eles recomendam. Então, para usar esse extra CSS, vou salvar aqui o arquivo e ele vai dar erro. Aqui, ó. Style sheet extra 404, que não existe. Legal, vamos lá na nossa pastinha de doc. Eu vou criar mais uma pastinha aqui. Então, ctrl-c, ctrl-n, style sheet. Ele veio errado, né? e style sheet. Yes. Legal. Agora que a gente tem essa pastinha de style sheet, eu vou criar um arquivo aqui dentro chamado extra.css. Legal. Aqui, eu vou criar uma coisa que eu posso usar como atributo lá naquela, no... nesse esquema que a gente fez aqui. Então, por exemplo, eu vou criar uma classe CSS chamada center, para que a gente possa ter essa propriedade. Como eu não tenho essa propriedade colocada aqui, mesmo assim, como ele pegou aquela lista de atributos, ele só tentou colocar esse atributo, mas não conseguiu, mas ele não fica aparecendo aqui feio caso não tenha essa coisa configurada. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou criar uma classe chamada center, e eu quero que... pouca coisa, né? Então, eu quero que isso aqui seja display em block, e eu quero que tenha a mesma distância dos dois lados, da direita e da esquerda. Então, para fazer isso aqui, a gente tem o align... Acho que align talvez não seja a melhor coisa possível, né? Eu posso colocar margin. Vamos ver. Margin... da direita e da esquerda, left... eu quero que seja alto. eu não sei qual orientação está correta, vou usar o de cima, então margin... pode copiar e colar aqui. Right. Então, margem direita também é automático. A partir desse momento, se tudo deu certo, tem que ficar no centro. Hum... por que não ficou no centro? Center... Ah, acho que agora eu tenho que reiniciar o... o mkdocs aqui, para ele buildar o arquivo novo CSS. Não está no centro ainda, por que não está no centro? center... .center, que é o nome da classe que eu quero. Extra CSS, stylesheet, stylesheets... Ah, eu criei a pasta chamada stylesheet, não stylesheets. Eu vou mudar isso no terminal que eu acho mais rápido. Então, mvdocs, stylesheet, para docs barra stylesheets. shits. Legal. mkdocs serve. Ele não me deu essa mensagem aqui. Legal, agora está no centro o logo. Era isso que eu queria. O bom é que a gente vai vendo com os erros aqui. Está vendo? O loguinho no centro fica sempre mais charmosinho, mais bonitinho. Embora o texto comece aqui do canto, as outras coisas vão vir preenchendo e a gente vai colocando mais imagens no centro depois, para facilitar a leitura na documentação. Eu gosto disso, desculpem. é firula, eu sei que é firula, mas eu gosto. Está tudo bem. Então, legal. Configuração da documentação feita. Então, eu vou vir aqui e já vou dar o nosso primeiro commit. Então, git, ed, docs, mkdocs, vou dar ponto, porque são as duas coisas que a gente editou. Git commit, menos m, a mensagem do commit é estrutura inicial da documentação. Então, legal. Vou deixar aqui, não vou dar push, vou deixar para dar push tudo de uma vez só daqui a pouco. Então, agora a gente vai para a segunda coisa que a gente tem que editar aqui, que é a configuração do PyTest, porque é a ferramenta que a gente instalou para manipular os testes. Então, legal. Vamos voltar aqui para o terminal e não para o terminal exatamente, mas eu quero, vou fechar essas coisas de documentação aqui e vou voltar no pyproject.l, que é onde a gente configura as ferramentas. menos o mkdocs, porque ele usa um arquivo próprio. Então, aqui a gente tem esse esqueminha no PyProject, que é assim, abre cochetes, fecha cochetes, tool, o nome da ferramenta e alguma propriedade para ele aqui dentro. Como é que a gente faz o do PyTest? Então, é tool.pytest, e aí ele tem um ini underline option, se eu não me engano, ini option ou option. Se der errado, a gente vai saber daqui a pouco. e aí aqui eu quero falar o seguinte, onde é que a gente vai executar o nosso repositório de teste? Então, python path e vou passar aqui o nosso repositório onde eu quero que ele leia tanto o teste quanto o código é aqui, exatamente no repositório aonde eu chamar ele. Legal, massa. E uma outra coisa que eu quero fazer, lembra que a gente instalou aquela configuração do mkdocs para ler as docstrings. Então, eu preciso validar se as docstrings estão funcionando, então eu quero que ele rode os testes das docstrings junto. Então, legal, para a gente fazer isso aqui eu tenho que colocar um adopt ou adopt acho que é com S eu acho que é com S e a gente fala dá uma flag aqui para ele então menos menos doctest módulos para ele olhar os módulos usando essa flag de doctest isso é a mesma coisa que chamar o pytest assim pytest menos menos doctest módulos e aí você já viu que ele já leu aqui, então notas musicais config file pyproject.l ele pegou nossa configuração e aí eu não preciso colocar esse parâmetro porque ele já vai usar por padrão todas as vezes ele vai ler alguma coisa de teste aqui então se eu vier aqui no nosso pacote aqui notas musicais e colocar qualquer docstring por mais maluca que ela seja aqui e fingir que isso aqui tinha que dar alguma coisa então vou chamar uma função aqui batata 1 tem que retornar 1 por exemplo se eu rodar isso aqui se eu rodar só pytest ele já fala batata is not defined porque ele está lendo as documentações então esse era um passo que eu queria fazer com vocês e já está funcionando legal eu acho que a configuração do pytest é basicamente isso eu falo qual é o path que eu quero que ele execute você já viu o que ele já achou e o doctest prevê os testes na docstring ler a docstring e ver o que está rolando lá dentro então massa já está tudo funcionando e agora vamos para a terceira parte da nossa configuração já configuramos o mkdocs o pytest e agora a gente vai configurar as automações de linter que são o isort e o blue que são as coisas que as ferramentas que a gente instalou basicamente para o blue funcionar eu não preciso colocar nada porque ele já vai reconhecer aquele padrão de código que eu quero então por exemplo se eu vier aqui no meu dunder init eu posso falar por exemplo aspa simples então ele ele espera aspa simples porque esse é o padrão do blue e é o padrão que eu escolhi de code style quando a gente discutiu isso no vídeo passado então por exemplo Eduardo se eu rodar o blue aqui blue e aí como eu não quero eu não quero que o blue fique corrigindo para mim eu sei que tem algumas pessoas que preferem formatação automática mas nem sempre a formatação automática é exatamente o que eu quero então eu gosto de checar só olha para mim e vê se está tudo certo então menos menos check e aonde você quer aqui então ponto no local está vendo que esse comando já não é do mais agradável a gente vai resolver isso daqui a pouco e ele falou olha would reformat notas musicais danderinite oh no one file would be reformatted e aí ele não fala o que eu tenho que mudar nesse arquivo então eu venho aqui dou um menos menos jif e aí ele fala para mim olha tem que substituir Eduardo aspas duplas por Eduardo aspas simples aqui então esse já é uma coisa que ele vai ajudar a gente então coloquei aspas simples rodei o blue check jif nada tudo funcionando legal então para o blue funcionar na configuração que eu quero por exemplo ah não quero que tenha quebra de linha a ele para mim já funciona por padrão ele fala tira essa quebra de linha e bota a desse jeito massa já está do jeito que eu quero tem algumas coisas aqui que ainda vão dar errado mas está tudo bem e aí por isso que a gente tem que configurar agora o iSort que é o nosso segundo linter o iSort ele ordena coisas de importação então por exemplo se eu vier aqui e fizer ah por exemplo from math import pi por exemplo então eu importei o pi aqui e aí depois eu me importo uma coisa que não está nessa ordem alfabética então por exemplo from collections import default dict legal e aí ele vai falar olha está errada a ordem de ordenação ele quer que esteja em ordem alfabética então ele quer que fique assim collections então vou rodar o iSort só que o iSort também tem um comando mega chato de digitar toda vez iSort então eu quero que ele cheque porque eu não quero que ele corrija menos menos check aqui opa iSort menos 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 não menos menos check ponto aí ele falou importes estão incorretos aqui no dunder init beleza mas onde está incorreto então eu tenho que mandar um menos menos dif também e ele fala olha é aqui eu tenho que colocar o collections antes e remover esse default dict aqui de baixo então massa ele já é o que eu quero ah beleza é exatamente isso que eu quero vamos ver como é que vai rolar então vou corrigir aqui math collections rodei beleza está esquipando só que aqui vai começar uma confusão generalizada entre o blue e o iSort em alguns momentos isso vai acontecer então por exemplo deixa eu pegar um módulo que eu conheço bastante com isso functools from functools import então eu quero que ele importe o cache lru cache quero que ele importe o wraps o wraps update wrapper eu quero que ele importe também o que ainda estou com 63 caracteres eu quero que ele exceda 79 que é a configuração que eu uso por padrão então por exemplo dá um update wrapper eu quero que ele pegue mais alguma coisa a gente tem o single dispatch a gente tem o single dispatch method então beleza estamos no 99 a partir de agora quando eu for rodar o blue ele vai me dar um erro diferente do iSort então iSort check div ele fala você precisa reformatar dessa forma aqui então cache vírgula lrucache wraps vírgula tal 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 então ele quer vertical rendering identity que é uma configuração específica do iSort que não é a configuração que ele vai seguir aqui então por exemplo se eu mandar o blue reformatar aqui eu não gosto de fazer isso mas beleza blupon aí ele arrumou o nosso arquivo e colocou tudo aqui cache lrucache wraps não está em ordem alfabética está vendo isso é um problema principalmente para a pessoa que tem baixa visão que escuta a tela o leitor de tela ele precisa saber onde as coisas estão que importa que ordem se não fica confuso demais é bom que esteja tudo em ordem alfabética então se eu rodar o iSort aqui iSort ponto ele vai formatou diferente isso aqui mas ele colocou tudo isso numa linha só está vendo 78 nessa linha e deixou 49 para baixo e eles não estão se conversando bem então eu preciso falar para ele que eu preciso que um perfil seja seguido pelo outro então para fazer isso aqui a gente muda a configuração do iSort então tool ponto iSort e fala para o iSort que ele tem um profile para seguir qual é o profile que eu quero que ele siga é o profile do black 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 é um outro formatador de texto o blue usa o black por padrão não existe um profile correto para o blue então a gente usa o do black só que o do black também tem outro problema que a gente vai ver agora então eu vou rodar aqui então iSort ponto aí ele arrumou então está tudo em ordem alfabética está tudo lindo tudo maravilhoso e está funcionando se a gente for dar o blue check agora blue menos menos check ponto está tudo funcionando eu vou deletar uma coisa aqui cache por exemplo e vou pedir para ele formatar para mim de novo ai sorte ai sorte ele ainda deixou do mesmo jeito eu vou tirar o single dispatch method daqui e vou pedir para ele formatar de novo ele colocou tudo numa linha só uma linha que tem 70 caracteres em teoria está funcionando mas tem um bug aqui que ele vai achar em algum lugar deixa eu colocar o cache aqui de novo e tirar o update wrapper por exemplo para ver se eu consigo chegar na numeração de caracteres que eu quero vou colocar o cache de novo o cache já está aqui existe um momento aqui dentro dessa configuração que talvez eu não consiga chegar aqui mas se a configuração tiver mais de 79 caracteres mas menos de 88 que é o default do black ele vai bugar aqui eu não sei se eu vou conseguir reproduzir isso aqui para vocês mas tem um momento que isso vai dar erro e ai eu preciso falar para ele olha line length tamanho da linha tem que ser com underline desculpa 79 caracteres isso aqui ele é um problema que não aconteceu agora eu não consegui reproduzir mas talvez em algum momento aconteça isso e vai ser triste porque eles vão ficar discordando eu vou rodar o blue o blue vai falar tá certo eu vou rodar o iSort o iSort vai falar tá errado aí eu corrijo com o iSort manda eu corrigir aí ele fala tá certo aí o blue roda e fala tá errado então 79 caracteres que era o que a gente tinha combinado e o profile do blue é seguido aqui no black basicamente isso temos essas duas configurações feitas aqui então profile black line length 79 massa até agora temos as coisas funcionando então já configuramos o mkdocs o pytash e os linters agora eu preciso criar algumas ferramentas de automação porque bom eu acho que ninguém é obrigado e chegou no projeto ai quero contribuir nesse projeto ai a pessoa vem aqui e faz o seguinte ah preciso rodar o linter ai eu tenho que fazer blue menos menos check menos menos diff ponto sabe eu acho que ninguém tem que aprender a fazer isso aqui então foi por isso que a gente instalou o taskpy e é a primeira coisa que a gente vai usar pra automatizar a nossa tarefa aqui então pra colocar o taskpy aqui a gente segue esse mesmo esquema aqui então a tool.taskpy.tasks são as tarefas que a gente quer executar pra falar isso eu posso falar olha cria uma tarefa pra mim de linter linter e aí eu falo olha quando eu chamar a tarefa linter eu quero que você execute blue menos menos check menos menos diff ponto massa ficou mais simples aqui né então se eu entrar aqui no shell digitar task linter ele já executa aquele comando pra mim e se tiver alguma coisa errada por exemplo vamos colocar aqui a recebe barra a ele já mostra pra mim task linter ele falou você precisa arrumar isso aqui não tá legal e aí ao mesmo tempo que o linter cobre essas duas coisas de mim eu quero que ele já rode o isort também aqui pra simplificar então eu venho e falo e comercial 2d então é um end se rodar o blue e der tudo certo checa o isort na sequência e o isort tem o mesmo comando que isso aqui então eu vou falar isort eu poderia fazer algumas coisas diferentes mas eu acho que essa configuração ela é a mais simples e mais objetiva pra mim pelo menos agora então agora se eu rodar linter ele vai rodar os dois linters ao mesmo tempo task linter muito massa as duas tasks rodaram tá tudo configurado se ele rodou a primeira roda a segunda se a primeira deu certo roda tudo eu acho que só isso aqui pra gente já é o suficiente então o que mais que a gente precisa colocar aqui check div tal 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 tá tudo legal roda o blue roda o isort se o isort tiver errado from math vamos voltar aquele from math lá que a gente tinha no começo from math só pra garantir from math import p from collections import default dict beleza ele deu o erro do isort o isort não dá mensagem nenhuma quando dá certo ele é silencioso então massa temos aqui tá funcionando o nosso linter uma outra coisa sei lá uma tarefa simples de fazer que eu acho que pô mkdocs serve pô muito legal mas se a pessoa sei lá se ela vem de um outro projeto que ela usa sphinx e ninguém é obrigado a ficar sabendo o nome das ferramentas aqui então você quer rodar task de doc faz o seguinte docs mkdocs serve pô massa simples task doc docs subiu a documentação pô muito legal ah eu preciso saber quais são os comandos task task menos l task e aí ele falou olha é o seguinte tem uma tarefa que é lint e tem uma tarefa que é docs simples rápido objetivo você consegue saber o que tem no projeto e quais comandos que ele tá rodando por baixo quando ele tem isso pô legal eu queria criar mais um pro pytest aqui que eu vou chamar de test e aí pro pytest eu quero que ele rode o pytest só que tem algumas configurações do pytest que eu acho que precisam acontecer aqui precisam funcionar bem por exemplo como a gente vai escrever um CLI é interessante caso essa coisa jogue alguma coisa no terminal que ele apareça na mensagem de teste então eu vou mandar um menos s aqui por padrão eu quero que ele rode menos s então vamos rodar aqui eu vou tirar o menos s primeiro pra vocês entenderem o que tá rolando aqui então eu já tava no editor então aqui no arquivo de teste eu vou criar sei lá uma nova pastinha de teste eu vou ir minimizando essas coisas aqui que a gente não tá mexendo ctrl c ctrl n teste demo ponto p legal se isso aqui chamar o arquivo dunder init que eu tenho aqui esse arquivo dunder init lança um print aqui aaaah e eu vier aqui e falar olha import notas underline musicais def teste demo test ele tinha que printar esse resultado no terminal pra mim então se eu rodar pytest ele não mostrou a saída do terminal então se eu mandar pytest menos s ele mostra a saída collecting aaaah então massa eu quero que esse comando que isso esteja por padrão na minha configuração do pytest tem gente que não gosta eu gosto uma outra coisa que eu quero é o menos x porque se ele falhar eu quero que ele pare onde ele falhou não execute os outros testes para onde falhou legal a gente instalou o esquema de cobertura de teste para saber se estava tudo funcionando então vamos supor que aqui eu criei uma função então def xpto if 1 return 1 elif 2 return 2 else return 3 sei lá essa função não faz nada com nada mas está tudo bem eu só quero mostrar para vocês como é que a gente vai ver o coverage porque a gente tem que configurar ele então se eu der um pytest ou task test eu quero ver a cobertura e eu não sei se ele vai gerar essa cobertura ou não então para gerar essa cobertura eu teria que passar aqui para o pytest eu teria que fazer pytest menos menos cove está vendo que o comando é complicado notas underline musicais aí ele mostrou a cobertura tem 3 statements deixa eu diminuir o tamanho da fonte aqui então ele falou notas musicais tem 3 statements e 2 missing então não testou duas coisas aqui aí você vai falar como é que eu vejo essa cobertura preciso pedir para o coverage gerar isso aqui para mim então vamos uma coisa por parte então eu quero o coverage aqui dentro então menos menos cove igual a notas underline musicais está vendo que o comando do pytest ele é chatão de rodar aí por exemplo eu quero ver onde deu erro então precisa ser menos v de verboso mas eu quero que fique alinhado no verboso então menos vv legal eu acho que esse é o comando todo que eu quero rodar aqui e ele já está adotando o docmodo do teste então legal menos s menos x menos menos cove notas musicais menos menos vv legal funciona bem então a partir de agora eu vou começar a ver as coisas de forma verbosa com as mensagens do terminal vai falhar no primeiro teste vai levantar as coberturas só que aí tem uma coisa eu não consigo ver essa cobertura se a gente vier aqui ele criou um arquivo oculto chamado coverage aqui e eu não consigo ver esse arquivo de cobertura pra eu ver esse arquivo eu precisaria que o coverage gerasse pra mim então coverage html então agora ele gerou esse html cove index então se eu der firefox developer edition que é a versão que eu estou usando aqui com vocês html cove index.html pronto aí a gente consegue ver aonde o teste não passou então o teste não entrou aqui ele também não entrou em lugar nenhum mas como esse vai ser sempre verdade ele travou aqui falou não entrei aqui dentro dessa coisinha aqui então eu preciso vir aqui e falar pra ele que isso precisa acontecer então como é que eu crio essa task aqui então se o teste der certo eu quero que ele gere o coverage pra mim e já execute aquele coverage html pra eu não ter que ficar digitando todas as vezes o taskpy e aí vale um adendo aqui vocês querem uma live sobre o taskpy eu acho que valeria a pena a gente ter um momento pra discutir sobre isso por que não sabe um outro vídeo ou uma live só sobre o taskpy a gente tá usando mas eu sei que tem coisas a mais que a gente poderia ver então eu posso falar aqui post test então depois do teste eu quero que ele gere o coverage então coverage html então a partir do momento ele vai rodar o teste depois que ele rodar o teste ele roda o coverage então vamos ver se funciona task test aqui ó o teste passou aqui terminou o pytest e depois ele escreveu aqui ó role html report to tal tal então ele escreveu essa coisa pra gente já aqui então task test já dá o resultado que a gente queria que ele desse legal massa já temos essa task configurada aqui uma coisa que eu queria que ele fizesse rodasse o linter antes task test quero falar ó roda o linter pra mim antes de rodar o teste caso a gente tenha algum erro mirabolante aqui então eu vou quebrar aqui então por exemplo ó aqui dentro eu vou colocar uma coisa bugada aqui sei lá ah recebe isso aqui vamos ver o que ele vai falar pra mim aqui então task link ele vai falar ó você precisa tirar isso aqui e trocar dar dois espaços né que é a pep8 pra essa função reconhecer só que se eu rodar o teste aqui não vai afetar em nada na minha vida né então se eu fizer task test e aí muitas vezes a gente só roda o teste e fala pode subir pro repositório então eu vou criar um pré-testing pra ele aqui então a pré-testing ele roda o link e aí eu posso já rodar essa tarefa em vez de ter que copiar todo esse comando de novo eu faço assim ó task link então agora antes de rodar o teste o task test precisa arrumar esse arquivo legal vamos lá a gente arruma o arquivo um dois roda de novo ele vai dar outro erro do linter falando pra gente substituir esse esquema aqui que eu esqueci aspas legal task test massa ele quer alguma coisa aqui ó um espaço lá no notas.demo ele quer que eu bote um espaço aqui você tá vendo que é muito legal isso aqui em alguns momentos isso aqui vai ser mega chato porque a gente quer desenvolver quer ver o resultado quer rodar o teste e tem erro de formatação mas isso pra mim é ótimo aí é uma questão pessoal você cria esse pós e o press se você quiser eu prefiro trabalhar dessa forma legal legal então agora ele roda o linter depois ele roda o teste depois ele roda o coverage então já tá funcionando lindamente bem então fico naquele aguardo se vocês quiserem um vídeo ou uma live específica sobre taskpy me avisa do mesmo jeito que do do ppx também falei então deixa o comentário aí embaixo fala pô essa ferramenta é muito legal eu ia gostar bastante a gente grava um vídeo depois sobre ela então acho que acabou aí tem uma coisa que eu queria fazer aqui que era como estar separado a task essas coisas eu posso dar um git add e aqui no git add eu tenho uma coisa tem um comando que eu posso dar aqui que é pra simplificar eu quero ver separa pra mim o que aconteceu que é o menos p patch eu abri a doc de propósito aqui então por exemplo posso dar um git add menos p e ele vai falar isso aqui você quer comitar não quero comitar isso aqui não isso aqui você quer comitar você tá vendo que ele botou tudo junto aqui isso aqui eu quero comitar add legal você tá vendo pra ele separar as coisas que eu não quero comitar daqui de dentro então eu não quero esse init não quero algumas outras coisas então git status ele fala ó tá modificado esse notas musicais ponto dunder init eu vou inclusive remover isso aqui na verdade eu vou deletar esse arquivo que tava só pra gente testar as configs yes yes e aqui no notas musicais a gente tem o init que ficou com esse monte de sujeira aqui git status então só temos o pyproject modificado git diff não tem nada porque a gente já adicionou o que precisava aqui pro repositório legal git commit menos m e agora eu vou falar configurações de ferramenta do ferramental fica bonita do ferramental de desenvolvimento massa legal se a gente der um git log a gente tem aqui as configurações do ferramental de desenvolvimento desenvolvimento e a estrutura inicial da documentação que são as duas coisas que a gente acabou de comitar então a nossa origem tá lá em independência de desenvolvimento git push ser feliz então a gente já configurou tudo isso aqui tem uma configuração a mais que a gente precisa fazer na documentação só que como a gente ainda não tem código não vai dar pra documentar vou ter que escrever bastante coisa aqui talvez fique chato então no próximo vídeo a gente vai começar a entender a API da coisa como a gente quer fazer e aí a gente passa essa configuraçãozinha uma linha ali no mkdocs.aml na próximo vídeo porque eu acho que a gente vai precisar escrever a documentação pra entender se aquilo tem realmente sentido pra gente então legal espero que vocês tenham se divertido que tenha sido proveitoso passar esse tempo comigo aqui então deixa aquele like bacana se você chegou até aqui deixa um comentário e fala entendi isso aqui por que você acha que isso tinha que ser desse jeito por que você faria isso aqui fez desse jeito não fez desse outro jeito essa é uma parte legal da gente trocar experiência como eu disse lá no começo do vídeo essa é a forma como eu faço as coisas então talvez você faça de um jeito diferente você fale pô em vez de usar isso aqui a gente poderia fazer uma outra coisa que talvez ficaria mais interessante então é sempre proveitoso a gente trocar essa ideia e se você aprendeu alguma coisa hoje como essas milhares de configuração também deixa um comentário deixa um like no vídeo para o YouTube recomendar isso para mais pessoas e não esquece de se inscrever no canal para acompanhar essa série Mirabolante que a gente está construindo aqui um abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo tchau